Vida Vida Não faz sentido Já não Assim caminham Os meus sonhos acabarei, agora parei de sonhar. Não, não, não. A vida não acabou, tenho alguém para me apoiar. É tudo com a injustiça, é isto que eu quero lembrar. Ei, 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 ei. Um dia precisares num ombro para chorares. Não te esqueças que eu tenho dois, dois, para poderes os avançar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.